O que é nessa arma aqui, velho? Rover 2, você precisa achar Bob Doresky. O arsenal tem uma trava biométrica acionada pela mão dele. A comunicação caiu desde o ataque. Todos sabemos o que isso significa. Boa sorte. Câmbio desligo. Nossa, essa aqui eu cheguei sem dinheiro mesmo. Também, porra. Tá doido. Vou vazar daqui. Smith está relatando uma atividade atípica de contagiados nos limites da cidade. Eles estão migrando em grandes números. Vamos ficar de olho e trazer novidades conforme a situação evoluir. A minha só é. Vamos ver. Eu vou ficar com isso. Merda. Vai boi aí. Sou bom, sou bom. Aqui, aqui, aqui. Ó. Vixe, tem uns caras de armadura agora, é. Tá bem, ó. Tá mais difícil. ali, ó. Amigo, eu tô atrás de você. Bora. Oi. Abre aqui, a armadura aqui. É um pé, boy. Esse troço tá ficando cada vez mais distante. Agora viu. Desculpa! Pra que isso eu te rio? Olá! Qual é essa? Graças! Tem informações aqui! A gente vai encontrar. Afinal, em quantos pedacinhos ele ficou? Isso é coisa nova. Acho que o general subestimou o poder. Não vamos poder encontrar aquele cara. Não vamos entrar aí sem o Bob. Olha! Ali! Não era só isso mesmo? Não se perdeu. Onde é que tá o Bob? Temos que entrar aqui. Não tava assim na semana passada. Temos que encontrar o Bob antes de entrar. Eu vou ficar com isso. Tem que encontrar as paradas do New. Cuidado aí! Achei umas balas. Quero isso. Vacia. Tem um lance gosmento aqui. O último kazoo ainda tá por aí. Ei, não. Tem município ou não tem? Tem que entrar no meio da festa. É. É ele mesmo. Do que sobrou da carcaça dele. Não tem ele. Achei. Vai, tá? Vai, tá? Vai, tá? Vai, tá? E você pensa que tá fazendo a marcha? Olha antes de andar. Sai fora! Vai? Preciso disso. Achei um disfibrilador. Há um grande enxame de contagiados indo para o seu local. Não sei, mas isso não é nada bom. Nosso perímetro foi comprometido. Precisamos daquelas armas. Proteger o arsenal, esse é o objetivo principal. Acabou. ML! Tem fuzil aqui! Um fuzil de assalto aqui! Achei umas balas. Tem um fedor chegando. Dessa vez não é a gente. Tive uma malhaquata aqui. Maldito! Mesmo que eu morrer... Eu preciso que eu morrer... Tem uma malhaquata aqui... Eu preciso que eu morrer. vamos lá o que é isso? vamos lá Não tem fogo, não. Tem que me avisar, tem que me avisar. Não tem nada, tem que me avisar. Eu falei 3, a gente mora para trás. Qual a missão? Destruiu os ninhos. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada. Tem nada. Destruiu os... Não tem nada. Não tem nada. Eu peguei. Aí tem um ali em cima. Não tá ganhando desboa não. Eu não sei. Tem munição. Não tem munição! Não tem munição? É o que eu estou fazendo? Não sei. É o que eu estou fazendo. E aí 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 Agora agora é dá uma mãozinha aqui Mas tem alguma coisa ainda hein Pelo menos mostra, cadê a sua? Vou precisar de munição E aí Olha, não tô vendo seu nome escrito aqui Agora é meu Tá Tinha dois minutos, destruímos dois Falta um agora Tem uma SM aqui, fuzil aqui Ei, tem munição, Lúlker Sai de baixo Aqui, pega isso Tem que dar o botaninho Protejam aquelas armas Vamos lidar com os contagiados Quando tivermos o devido poder de fogo Se é pra fazer isso, melhor fazer agora Vamos nessa então Atira na cabeça A cabeça acabou Aonde tá o pio Essa você não esquece, tão vendo isso? E aí Tem um monte pra cá, ó Tem um monte aqui, ó Tem um monte aqui, ó E aí Agora é meu Você é professor Com Reinicado Mas que pô! Melido! E aí Que vinho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tem um amigo que é pra play, viu? É doido, hein? Tenho zero munição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, me seguraram. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.